Música Na rosária camiseira e na tásca do gingão Na rosária camiseira e na tásca do gingão Mentido numa sala, em boleiras em salírio Cantava um suave, velhinho, dedilhando uma guitarra Louco gritou pela severa e quando amanhã surgiu Louco gritou pela severa e quando amanhã surgiu Quando alguém quis ver quem era, nunca mais ninguém ouviu Então fiquei meditando que o louco que ninguém via A sãpda de jurem, é mort de morangia A sãpda de jurem, é mort de morangia Obrigado